O tempo de espera para a realização de cirurgias é um fenômeno complexo e desafiador. Tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, podendo variar de meses até anos. O que pode gerar insatisfação de pacientes, piora do prognóstico, perda funcional e custos financeiros elevados para o sistema público de saúde. E há uma fila de 100 mil pacientes que aguardam por uma cirurgia eletiva em Santa Catarina. Deste número, 60 mil são de pedidos feitos entre 2017 e 2021. Os outros 40 mil são do ano passado. Essa realidade acontece também aqui em Araranguá, como é o caso da dona Leonete. Começou assim uma moleza nas minhas pernas. Eu fui me abaixar e caí e machucou. Então o que aconteceu? Amassou o osso da coluna. Daquele momento em diante que eu caí, perdi todo o movimento das minhas pernas. Então só com cirurgia. E eu todos esses anos esperando, mais de três anos, desde 2020, bem antes. No Brasil, o sistema de saúde é fragmentado e organizado. É exatamente essa descentralização a responsável por promover um melhor atendimento à população. Como explica a enfermeira municipal de Araranguá. O município é responsável pela parte de controle e avaliação, auditoria, busca de acesso, busca de prestadores, monitoramento das ações, monitoramento dos acessos aos pacientes, orientações aos pacientes quanto aos seus acessos, recepção desses pacientes para que a gente possa orientar e trazer melhorias na sua priorização a nível de regulação. E o caso da ortopedia em coluna, ela é uma especialidade dentro da especialidade. Então o paciente passa por uma consulta com o ortopedista geral, que é um ortopedista do município. E esse ortopedista encaminha para uma especialidade dentro da especialidade. Que daí é um outro especialista capacitado para atender tal região do corpo. Então essa fila daí é da alta complexidade, onde o estado gere a fila, o estado faz a pactuação com os hospitais, ele faz o agendamento e encaminha o paciente para atendimento. O município consegue dar suporte para o paciente nesse período, orientar, tratar a dor, porque a gente tem médicos na rede, a gente tem ortopedista geral para estar tratando e apoiando o paciente nesse período. Então a nossa equipe de regulação, ela está sempre à disposição para estar atendendo o paciente. É só nos procurar com o seu cartão do SUS, que a gente faz o atendimento, orienta, mostra para o paciente como é que está a sua situação na fila e vê de que forma que a gente pode estar auxiliando. Eu quero fazer a cirurgia porque eu não aguento mais a pessoa que eu era. Eu era uma espuleta. Para mim não tinha o que eu não soubesse fazer. E hoje estou aqui. A equipe de jornalismo da TV Sul entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado. A mesma informou que com a troca da nova gestão, que aconteceu há 27 dias, a pasta está fazendo um balanço da necessidade dos catarinenses. E quanto ao caso da dona Leonete, recolheram o nome completo e número do cartão do SUS, para posteriormente dar uma resposta. Obrigado. Obrigado.